O que? Bota o que? Bota o que? Bota a Bahia! Mão pro fundo, pô Tá molequeiro aqui Qual é? Turma, porra Oi, Gago Vai filmar o cara cagando aí, velho Vai estourar a coma Vamos estourar a coma É sim, porra Dois a um aí Vamos que vamos Saindo aqui de Salvador agora Partiu real sim Rapazinha, era 3 e 34 da manhã Primeira parada aqui em Recife Até então A Bahia tá prosseguindo até melhor do que a que eu fui ano passado pra Maceió de Imbusíveis Porque eu dormi pra cacete já tá aqui Por isso nem gravei tanto Tomara que continue dessa maneira Pra passar o mais rápido possível Rapaziada também tá aqui ó É do meu lado Primeira parada Vamos que vamos O panorama da viagem até o momento Barrabasso dormi, cansativo, claro Mas muito divertido Eu dormi que nem o neném É, Barrabasso dormiu que nem o neném Aí faltou os vogaço sair do fundo do buço Barrabasso eu primeiro dormi Nem a cerveja no pescoço Mas largaram os vomitos já, pivete Largaram os vomitos já no buzu Os caras tão baio Rapaziada, 6 e 40 Estamos aqui mais ou menos em São Miguel dos Campos, Alagoas Viajo tranquilo até o momento Ainda mais porque teve uma notícia muito boa Da confirmação de Belitão E ainda permanecer de Uber Então tamo indo com os ônibus renovados Pra Recife É uma paisagem aqui dentro É que a porta antiga Paramos aqui no posto Já perto de Recife Já são cerca de 11 horas e meia de viagem Pau doido, mano O que a gente não faz por esse Bahia? Pau doido Pau doido Tamo chegando, né? Praia de boa viagem Invadimos Invadimos essa de graça aqui Sejam bemvenidos a praia de boa viagem Daqui a pouco vamos pro jogo Porque aqui eu tenho pra almoçar O peixinho van Daqui a pouco partimos Vamos que vamos Se existe vida melhor que essa Eu não sei Olha, não deu nem tempo De gravar aqui A gente já bagaçou o peixe Bem demais, velho Praia da boa viagem Recife Não ataca os turistas não É 30 conto o peixão aqui De boa Vamos pro jogo daqui a pouco Vamos encontrar com a galera ali Se bater com o pessoal Da aliada lá do Santinha E assiste o Bahia Braucar Se Deus quiser Bora Bahia, Bahia, Bahia Começa a fazer seu alento Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um Tito Rude Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história Jogar na Libertadores, obsessão Vai ter que jogar com raça e coração Olê, olê Olê, olê Canta aí Eu canto, eu sou Bahia até morrer Olê, olê Olê, olê Canta aí Eu canto, eu sou Bahia até morrer Mas tem que jogar com raça e coração Olê, olê Olê, olê Canta aí Eu canto, eu sou Bahia até morrer Olê, olê Canta aí Eu canto, eu sou Bahia até morrer Alegria Molecada, chegamos aqui nos arredores do Arruda já Molecada do Santinha Todo mundo junto, misturado Tô com a rapaziada aqui da embaixada Bora Bahia Bora Bahia Quero palpite geral aí Vai ser quanto pra gente 2x0 Bahia 3x1 Repetindo o dia do ano passado 3x1 10x0 Bahia não toma gol hoje, 2x0 3x0 Galera tá confiante Vamos pra cima Olho, quem vai chorar é esse aqui Vai chorar Olha, aproveita a risada desse homem Porque mais tarde não vai ter nada Isso é bom demais Tchau 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 Partiu Arruda Tchau 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 Olha, hoje tem muito representante de Salvador Daqui de Recife Mas tem representante de onde? Paraíba também Veio 4 horas de viagem Capina Grande e 4 horinhas Pra ver esse quadrinho blocar Exatamente 3x1 Que nem ano passado Como é que é a história? Olha aí Estou aqui em Recife Já tem 6 anos E acompanho meu tricolor de aço Pelo canal do nosso amigo Aqui barbaço É isso ai Valeu pelo trabalho Viu barbaço Veio representar aqui também Como em todo jogo aqui né? Sempre Bahia Isso ai E hoje? 4x0 Bahia 4x0 Seleção rapaz Seleção vai entrar hoje Seleção vai entrar hoje Seleção vai entrar hoje Tá bom demais Minha escola botou uma covinha cornal aí Hoje é nosso Menos de 5 Menos de 5? Tá desumilde demais Que isso? Qual é o palpite hoje? Muito patamar Hoje é tudo nosso É da caravana tricolor É a caravana? É minha pica Pico é minha pica Pô, viajou 13 horas pra ver o bairro perder Tá fudido parceiro O bairro mudo 3 horas de open bar Viajo open bar daqui Tá rudo até Porto de Galinha Sérgio Humilde Isso aqui é estádio raiz Parada deteriorada aqui Tudo lascado Mas tá lá Bonitão na foto É o que? Estádio esclota Mas é raiz né? Bom demais Bom Só falta cheiro de mijo Tenham bem vindos ao mundão do Arruda Histórico Arrudão 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 É do esquadrão E hoje? Pau nelas? Pau nelas 3 a 0 Que beleza Ae transl기가 Ae 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 Música 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 Mas enfim, vamos ver o que vai dar O goleiro é desgraçado, eu quero apagar tudo O goleiro é desgraçado E o Bahia vai perdendo uma puta oportunidade de conquistar 3 pontos Começar a estrear bem e ganhando Muito gol perdido, muito desgraçante O Bernadão, o Bernadão foi pro gol E ainda foi na defesa massa aqui Não foi o resultado que a gente esperava O Bahia criou muita chance, não fez Aí a cura está sendo constante, a gente sem goleiro O final das contas é que não foi tão ruim Começamos com um ponto fora de casa na Copa do Nordeste E que comece a temporada, os estresses e as alegrias Vamos que vamos A Bahia não ganhou, mas nós estamos como Sentada! Sentada! Você está lascado, você sai pra internet Eu vou mostrar tudo